É difícil quando o seu esforço é alto, a sua recompensa é baixa Mas o que você vai fazer? Você vai desistir? De você desistir? Você nunca saberá o qual excelente você poderia ser Eu estou pronto Eu estou pronto para a guerra Sem tempos, sem limites Combates nunca começam